oi gente tudo bem com vocês espero que sim pessoal eu vou fazer um vídeo hoje aqui vou mostrar para vocês são poucas os vasos né deve ter uns 10 12 vasinhos aqui eu não contei mas são vasinhos diferentes com suculentas também diferente eu espero que vocês gostem e eu peço vocês deixarem aquele comentário para mim aquele joinha e desde já agradeço a cada um de vocês que tem vindo no meu canal e deixado o comentário e deixado aquele apoio sou muito grata a cada um de vocês muitíssimo obrigada então vamos ao vídeo então pessoal esses essas black prints estão plantadas três cabeças três não gente quatro já tô errando no começo quatro cabeças olha mas essa daqui é bem diferente dessa eu acho que essa aqui é a chocolate e essa aqui são as black essa daqui ó que olha só tá vendo a diferença diferença no formato da folha e na cor também olha bem diferente uma é diferente da outra olha assim bem de pertinho para você está vendo que tá bem diferente né então eu acho que essa daqui eu acho que essa daqui é a chocolate e a outra é a break as outras três são a break prince então essa daqui tá plantada numa panela de barro é de barro não de cerâmica gente aí eu ganhei de presente nessa essa panela e coloquei aqui plantar as breques aqui eu falei assim a panela escura as breques são escura então eu deixei elas aqui e outro vasinho que eu também ganhei foi esse daqui arrancou um olho ele tá caolho gente olha só só tem um olho só então eu gosto muito desse vasinho acho que ele ficou super bacana aqui temos o nossa gente são tão conhecido né e agora até eu esqueci o nome olha aqui plantado essas órbias olha aqui e esse aqui de tanto eu não falar mais no nome dele acabei esquecendo ó esses aqui tá bem bonitinho bem fofo né ó o vaso e as plantas sedum bronze gente sedum bronze sabia que eu ia lembrar ó tá bem fofinho ficou assim ó caído e aqui em cima ele tá assim outro vasinho que eu achei bem diferente que eu gostei na época na época até hoje né gente que eu comprei foi esse daqui ele tem dois passarinhos aqui ó aí ele ele é furado né ó aqui e nesse lado aqui desse furo eu coloquei o sedum é o sedum não é a iônio kiwi olha só eu coloquei aqui mas só coloquei aqui na frente aqui dos lados não coloquei ele é vazado né um é um é um vaso vazado tem vários buracos mas eu só coloquei nesse e aqui eu eu fiz esses dias eu replante que eu decapitei essa caracolata acho que é isso né gente o nome não me lembro direito mas eu acho que esse é o nome olha só como ela já pegou gente já tá pegadinha tá bem bonita já ó essas folhas aqui ainda tão meia murcha porque foi divido a decapitação mas ela tá bem bacana olha só vou filmar de assim para você estar vendo outro vazinho que eu achei bem assim legal que eu gostei foi esse vaso aqui esse vaso aqui gente eu comprei quando saiu aquele primeiro 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 desafio que era gastar dez reais de suculenta e fazer um arranjo eu fiz o arranjo já tirei o arranjo hoje eu tenho esses esse cacto melancia né que esta pele forma olha só e tem algumas suculentas aqui e aqui nele eu plantei também nos ela ela é vazada eu plantei é os cacto esta pele forma senésio esta pele forma melhor dizendo que a gente chama cacto melancia mas o nome mesmo é senésio esta pele forma agora eu vou voltar para cá vou mostrar para vocês outro vasinho que eu tenho que é bem diferente é esse essa coruja né ó e eu plantei essa erva aqui né olha só ela até foi molhada demais está um pouco meia feia mas já está melhorando olha isso gente está bem fofa ela esse vasinho aqui é um capacete né gente eu usei ele como cachepô para pôr esse caládio nele olha só eu coloquei aqui o caládio eu ganhei esses dias bastante é peças assim e eu vou fazer ainda vou plantar e depois mostro para vocês quando eu tiver plantado nos nos achados que eu ganhei gente eu achei também e ganhei algumas peças outra peças outra peça que é bem diferente assim né é essa daqui que é um cisne ele era uma peça que eu não usava mais aí coloquei esse aqui é um cacto e esse daqui são as florífera olha só olha isso está bem bacana está bonita né está super bacana o cisne não dá para mim mexer muito por causa da das outros que estão aqui outra peça aqui foi essa porcelana né uma porcelana ela é uma ela é trincada está bem bacana olha isso está bem bonita mesmo e aqui tem a essa daqui que está fez um aglomerado aqui ou como é que fala uma colônia essa daqui é a olívia tem essa daqui que eu não lembro o nome essa aqui que está super bacana está bem bacana bem grande bem cheia e do outro lado eu tenho mais algumas né tem esse vaso aqui também pessoal que é da gatinha que eu gosto muito olha só que tem esse senésio azul eu sempre deixo ele aqui ela já acabou de trocar fazer outro substrato outro vaso que eu amo muito que eu acho muito bonito é esse aqui que tem um formato aqui ó vou tirar daqui de um cacto ó e aqui eu plantei esse cacto que é o pontia variegata olha que lindo que ele tá gente esse cacto é meu sonho foi meu sonho de consumo tem um ano que eu tenho ele olha isso essa parte aqui parece um candelário né muito bonito então eu adquiri ele já faz algum tempo e ele tá aqui cresceu bastante ele era isso aqui só daqui para baixo mas menor que esse caule aqui ele já cresceu tudo isso aqui ele tá bem bacana bem bonito mesmo olha isso como tá grande já já vou tá tirando desse vaso e pôr no vaso é maior porque ele vai crescer muito eu não quero pôr ele diretamente no chão aí tem essa daqui ó albicans aqui desse lado que eu ia mostrar pra vocês olha isso aí gente albicans o meu vaso mais inusitado que eu acho foi esse daqui que eu ganhei também foi tudo achado e outros que eu adquiri outros que eu ganhei e eu plantei aqui essa calanchoe variegata olha isso essa calanchoe tá um mimo aí tirei algumas mudinhas dela ela plantei aqui ó ó e aqui eu plantei essa muda de caladio e desse lado de cá são três buracos é uma caixa de acho que é uma caixa de som gente eu sei que não vai durar muito né mas tá aí depois que ela não prestar mais fica no meio ambiente ela se estraga rápido porque é aglomerado né e aqui tem esse senésio borboleta ó e aqui eu plantei uma mudinha de rosinha do sol bem pequena agora essa planta aqui essa calanchoe está um escândalo de do colorido dela olha isso gente olha as mudinhas como tá vindo todas coloridíssima linda maravilhosa olha tá ou não tá bonito gente conta aí pra mim deixa aí nos comentários se vocês estão achando que elas estão bonitas que elas estão lindas eu vou mostrar aqui de longe pra vocês a bancada de hoje foi essa e olha quantas bancadas tem aí pra vocês olha eu planto gente pra mim e pra vocês porque eu mostro tudo que eu faço aqui pra vocês por isso que eu gosto das plantas e gosto que vocês vejam tá bom então gente por hoje eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado aqui da minha bancada de vasos inusitados e suculentas diferente tá bom gente deixa aí seus joinha comentem muito obrigada e até um próximo vídeo tô indo gente tchau fui